Fala pessoal, bora lá pra mais um videozinho, rapidão, explicar pra vocês aqui ó, no consulta auxilio.cidadania.gov.br, o auxílio emergencial 2021, tá bom? Pra quem solicitou aí pra fazer a análise, né, pra ver se vai receber o auxílio emergencial, tá bom? Então o que que acontece aqui ó, é, estamos aqui na terceira análise, né, de 2021 no caso, tá em processamento e tem muita gente achando que por estar em processamento, como já deu a data que falou que iria, né, revelar aí o dia do pagamento e não está na verdade, né, aparecendo aqui que você já vai receber, por quê? Porque ainda tá em processamento, a data breve, né, está ainda processando os dados pra ver se você vai receber. Pode acontecer de você não ser aprovado, porém, é, a maioria dos casos que já chegaram aqui em processamento, tá, já foram aprovados e talvez você seja um dos que vai ser aprovado mesmo estando em processamento. Se você tiver de acordo, se receber os outros, bem provável que você vai ser aceito, tá bom? Mas não precisa, não precisa se preocupar agora enquanto eles não fizerem toda a análise, porque são muitas pessoas pra estar fazendo análise, já foram analisadas mais de 40 mil pessoas, tá? Então, é, assim, demora um tempinho, tem muitos critérios aqui a ser analisado, tá bom? Mas, 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 o que resta aqui é esperar, tá bom, pessoal? Vocês têm que esperar, mas sem ficar com essa preocupação louca aí, que tem muita gente perguntando aí sobre isso, tá bom? Sobre o processamento, o povo achando que já tá, é, é cancelado, porque não apareceu aqui pra eles, mas não é, isso aqui é porque realmente ainda está em processamento. Então, vocês têm aí 50-50 de ser aprovado e de não ser aprovado. Porém, as pessoas que a gente tava conversando aí, que receberam do primeiro lote, tá bom? Receberam no primeiro lote os outros auxílios, já foram aprovados, porque, é, essa questão de lotes, que vão ser os pagamentos, provavelmente, também, nessa terceira análise, né? É, por essa questão, deles conseguirem analisar uns primeiro e outros depois, tá bom? Essa conta aqui é de uma pessoa de fevereiro, e ela está em processamento. Já vi casos aí do pessoal de janeiro, que já foi aprovado, tá bom? Então, os pagamentos vão, com certeza, né? Provavelmente não, com certeza, vão ser pagos em lotes, em dias, datas diferentes, igual os outros, né? Porque vai analisar algumas pessoas, vão ser pagas no primeiro lote, aí vai, estão analisando outras pessoas, segundo lote, e assim vai, pra vocês entenderem, igual aconteceu da primeira vez. Então, não é caso de preocupar, de achar que você não vai receber, tá? Porque isso aqui ainda está processando, tá bom? Então, se você recebeu, você está dentro dos critérios, né? Você tem grande chance de ser aceito ainda, tá? Ter 18 anos, aqui é os mesmos critérios, não possuir indicativo de falecimento, né? Você não tem óbito, porque tem muita gente malando fazendo isso, não receber seguro-desemprego ou seguro-defeso, não possuir renda formal como agente público, não ser servidor público federal, não ser político eleito, não ter emprego formal, não ter contrato de trabalho intermitente, não receber benefício previdencial ou assistencial, residir no Brasil, não ser militar das Forças Armadas, não receber benefício emergencial de prevenção de emprego de renda, não estar preso em regime fechado, não possuir CPF vinculado como instituidor de pensão por morte, não ter renda familiar mensal superior a meio salário mínimo por pessoa, não ter renda familiar mensal superior a três salários mínimos no total, não possuir CPF vinculado com instituto de auxílio reclusão, não pertencer à família que já tenha uma pessoa recebendo o auxílio emergencial 2021, não ser estagiário, não ter tido as parcelas do auxílio emergencial integralmente devolvidas ao governo federal em razão de não movimentação dos recursos, não ser beneficiário de bolsa de estudo, de coordenação, de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, o CAPS, não ser beneficiário de bolsa de estudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, não ser servidor ou estagiário de órgão do Poder Judiciário, não ter sofrido cancelamento do auxílio emergencial ou do auxílio emergencial residual, não ser beneficiário do Bolsa de Programa do Ministério da Educação, não ser beneficiário de bolsa do Fundo Nacional de Educação, FNDE, não ter recebido em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, não ter em 2019 rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja a soma anual foi superior a R$ 40.000,00, não ter em 31 de dezembro de 2019 a posse ou propriedade de bens ou direito incluída a terra nua ou valor total superior a R$ 300.000,00, não ser dependente de declarante de imposto de renda que recebeu a renda acima de tanto, tanto, tanto... Gente, não vou ler mais não, cansei. Ah, regime pode estar preso, não ter militar das forças armadas na família com renda não identificada e não ter solicitado cancelamento voluntário do auxílio emergencial, tá bom? Resumindo aí, se vocês estão dentro de tudo isso aí, tá? É bem provável que vocês vão ser aprovados, tá bom? Vocês vão ser aprovados aí para o auxílio emergencial 2021. Se vocês não tiverem dentro dessas regras aqui, bem provável que não, né? Mas aconteceu já no outro dia, gente que tá com isso aqui e ter recebido mesmo assim, tá? O que não é certo, né? Se tá aqui é porque não é para receber, beleza? Mas é isso que eu queria falar para vocês ficarem mais calmos e esperar um pouquinho, tá? Porque vai dar certo, se Deus quiser, vocês estão aí esperando, né? Para receber isso aí, vai dar certo para vocês. Eu não tenho, né? Eu não peguei da primeira vez, não tenho agora, eu estava trabalhando da primeira vez, agora não estou, mas também não adianta solicitar, porque isso aqui é só para quem solicitou da primeira vez, tá bom? Então, likezão no vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para receber todas as nossas notificações, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, faça perguntas aí, beleza? Eu tô respondendo todos vocês aí. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui!